Você está ao vivo, você está ao vivo. Bota a mim. Vê aí se já tem, se tu já consegue me ouvir. Eu comecei exatamente 8 horas. Conseguiu entrar? Está ao vivo? Está me ouvindo bem? Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. Olá, oi André, tudo bem? Juliana, pã-pã-pã. Beleza, vamos entrando aí pessoal. Hoje tem live no Instagram do Balão São Roque, beleza? Está dando para ouvir direitinho. Se der para ouvir, dá um alô. Beleza, todo mundo entrando. Alô, beleza, está bem? Pronto, vai entrando aí pessoal, vai entrando. E a gente vai começar a nossa live. Hoje o tema é circo. Deixa eu botar ela aqui para vocês possam ver direitinho. Dá para ver direitinho, não dá? Tá, rapazinha? Pronto, é essa peça aqui que a gente vai aprender hoje. A gente vai trabalhar essa peça aqui. Ela tem muitas conexões pequenininhas, então aí a gente vai, no passo a passo, remontando ela, certo? E às vezes esses pequenos detalhes é que fazem a diferença. Dá para ver o chapéuzinho aqui, não dá? Pronto, está ouvindo bem aí o pessoal? Está ouvindo bem? Pronto, só não estou conseguindo enxergar. Direitinho. Meu, é... Pessoal, como essa peça tem muitas composições pequenas, eu não vou poder estar acompanhando os comentários, beleza? Mas de antemão eu já quero agradecer por você ter vindo até aqui, por você estar conectado na live. Espero que a gente possa aprender alguma coisa hoje também. Vou tentar concluir para que a live não caia, né? No meio do caminho, como aconteceu da outra vez. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo hoje. Mais uma coisa, agradecer também mais uma vez aos Balões São Rock por essa honrosa missão de representar eles aqui no Instagram deles. agradecer a Igre, ao Guilherme, a todo mundo envolvido nesse projeto, beleza? Eu vou mostrar só mais uma vez aqui a peça que nós vamos aprender hoje e a gente já vai sair no passo a passo, né? Já vai sair fazendo a peça. Olha, essa peça aqui, ó. Essa que a gente vai montar hoje, beleza? Deixa eu botar mais para trás aqui. Dá para ver tudo aí completo? Tá para ver, né? Pronto. Ok. Vai ser essa peçazinha que a gente vai montar aqui. Vou tentar trazer mais para perto aqui. Pronto. É porque ela é grande, né? Ó. Tchan, 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 chapéuzinho. Vai ser essa palhacinha aqui que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, eu vou colocar ela aqui. E vamos começar, certo? Mais uma vez, obrigado a todos que estão entrando, que estão chegando. Sejam bem-vindos. Vamos começar a live. Não se preocupe. Caso a gente faça alguma peça que você não conseguiu enxergar a tempo. Ou você vai entrar daqui a 10 minutos, daqui a meia hora. A live vai ficar salva. Você vai poder ver e rever várias vezes. O Instagram da Balançon Rock vai deixar aí tudo salvo, tudo bonitinho. E a gente vai poder rever novamente a live, certo? Pronto. Eu acho que recado dado, aviso os dados. Vamos começar a montar a nossa peça. Vamos começar com ela. Vamos começar pelo corpo, certo? Nós vamos começar aqui pela montagem do corpozinho dela. Barriga, cintura. E depois a gente vai passando para os outros detalhes. Beleza? Ok? Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, obrigado. Felizmente, pessoal, eu não vou poder estar acompanhando os comentários de vocês, respondendo de imediato. Mas aí depois a gente rever aí as questões. Beleza? Tá certo? Vamos começar. Vou colocar ela aqui. Ficou. Pronto. A primeira parte que a gente vai fazer vai ser a parte aqui do peitoral, certo? Então a gente vai precisar de um balão lilás. Eu vou pegar aqui. Lilásinho, rapidinho. Esqueci só do lilás. Ok. A gente vai usar um lilás número 11, mas pode ser feito com o número 9 também ou com o número 8, certo? Vamos usar aqui o inflador da bônus, o doméstico. Acho que vocês viram esses dias o lançamento da bônus infladores. Show de bola. Super potente aqui, ó. Linda. Tem a opção de automático. No bintinho aqui, ó. E diminui bastante o ruído. Sem contar que ele é super leve. Super tranquilo de trabalhar. Então é ele que vai fazer hoje aqui a mágica acontecer. Certo? Pronto. Eu vou inflar primeiro aqui o balão. O som tá bom? Todo mundo tá ouvindo? Tá massa, né? Beleza. Vamos lá. E eu vou medir aqui esse balão no tamanho 6. Ok? Vou medir aqui só. Tamanho 6. E eu vou aplicar o nozinho aqui. Isso aqui é mais ou menos o que a gente faz a dobra da maçã. A pessoa já tá acostumada a fazer dobra da maçã. Faz muita maçã por aí. Então, a gente vai fazer a dobra da maçã com isso aqui. Só que antes de pressionar o bico até o final, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, ó. Um balão canudo. Certo? 260. 200 e 60. 260. Eu vou amarrar aqui nessa ponta aqui, ó. Eu vou dar dois nozinhos que é pra garantir que ele não vai soltar. Certo? Eu preciso disso aqui. Onde comprou esse inflador? Esse inflador aqui, nas melhores lojas de artigo de festa, principalmente as lojas que revenderem balões São Roque, com certeza vai ter lá infladores. Dá bônus infladores. Mas, qualquer dúvida, você pode entrar no site da Bônus Infladores e lá tem um linkzinho que você encontra ao revendedor mais próximo da sua casa, do seu estado, da sua cidade. Eu sei que aqui em Recife a gente tá bem abastecido. A gente tem várias lojas já que revendem o bônus infladores. Certo? Eu não indico outra marca. Pra mim, só bônus infladores mesmo. Bônus infladores que tá com a gente aí faz um bom tempo. Nunca decepciona você. Certo? A gente tem outros utensílios aqui também da Bônus Infladores. Assim, não adianta você ter o melhor balão se você não tem os melhores produtos pra trabalhar com ele. Certo? O cara que vai isso aí nem interessa. O que conta mais é o balão e o inflador. Vamos lá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui, ó. Pra esse excesso de látex vir um pouquinho mais pra baixo. Ó. Pressionou. Qual é a polegada desse balão lilás? Esse lilás, ele é de 11 polegadas. 11 polegadas. Só que eu inflei ele e medi no tamanho 6 polegadas. Numa caixa de medida. Numa caixa medidora. Certo? Ó. Vou pressionar aqui o nó até o fundo. E pegar ele aqui no finalzinho. Ó. Eu preciso que fique essa parte aqui. Girou. Tirou. E eu vou utilizar aqui um pedacinho cortado. Digo. Ela tá muito só pra finalizar aqui, ó. O pessoal conhece muito essa dobra aqui, né? Como a dobra da maçã. Mas que, na verdade, não deixa de ser uma distorção. Né? Porque, às vezes, a gente tem conceito de distorção. É algo muito elaborado. Elaborante, né? Mas, na verdade, a distorção é tudo aquilo que aplica-se pra distorcer o balão. Então, eu distorci. O balão não se usa assim. Então, se eu distorci ele, eu fiz uma distorção de balão. Beleza? Então, nada mais é do que uma... Como eu posso dizer? Uma maçã. Certo? Você já faz aí a sua maçãzinha. Só que a gente vai utilizar com esse adaptador aqui que vai prender a cabeça. Próximo passo será a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui. Pra você que tá chegando agora, né? Também vai ser essa peça aqui que a gente vai tá montando. Deixa eu pôr mais próximo aqui. Tá bom? Aí, ó. Balacinha. Ó, opa. Legal, legal. Pronto. Eu vou fazer essa partezinha aqui e vou conectar com o busto da palacinha. Só colocar aqui. Aí, pronto. A gente vai usar o balão da linha estampada. Certo? Vou enfilar daqui também. E eu vou medir no tamanho 7 aqui na caixa de medir. Tamanho 7. Ok? E o que é que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou dar um nó logo aqui. Vou dar um nozinho aqui. Ó. E eu vou amarrar essa partezinha aqui, nela aqui, ó. Nesse movimento. Puxou, pra deixar bem justo. Não pode soltar. Vou aplicar dois nós, porque pra eu ter certeza que ele não vai sair. Ó. Essa é a nossa base. Certo? Ela tá molinha aqui, mas a gente vai dar um... Vai acochar aqui. Aqui a gente vai usar um balão... Aqui a gente vai usar um balão... É... É... Porque eu quero que quando ele for inflando, ele faça uma curva. Fica até mais fácil pra trabalhar com ele. É... Não altera muito, não. Mas... É... Facilita. Tudo que for mais fácil, você poder fazer melhor pra sua peça. Sara, isso não é fera. Sara, já tá na área aí, né? Sara, seja bem-vindo. Sara, muito obrigado pela sua audiência. Sara, show de bola. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa aqui. Vamos lá. Ó, aí entrou, ó. Tá vendo que ele já vai fazendo uma curvinha aqui? Pronto. É isso aqui, ó. Vou aplicar o nozinho aqui. Caram. E aqui nessa parte eu vou fazer duas bolinhas. Vou fazer a primeira. Girou. E eu vou fazer aquela distorçãozinha, né? Que todo mundo já faz por aí. Fica parecendo um feijãozinho. E vou fazer mais uma. Faço duas. Ok. Aqui a gente tem mais ou menos aquilo que a gente usa pra fazer a boca do peixe. Você que gosta muito de 260, você tem aqui a boca do peixe. E essa parte aqui, ó. Vai na cintura do corpo da palhaça. Pra fazer essa composição aqui, ó. É isso aqui que eu preciso. Certo? Eu vou medir aqui e dou um corte. Minha pergunta aí, qualquer pergunta pode falar. Cortei aqui, ó. Com o meu cortador de balões, ok? Cortador de balões. Também dá bom nos infladores, né? Porque a gente pode dizer que hoje a gente tá com o melhor que tem no mercado de decoração com balões. A gente tem a balão Sunrock e a gente tem a bom nos infladores. pra dar o suporte. Eu acredito que um produto depende do outro pra que ele possa se destacar. Ok? Cortou? Essa parte aqui, ó. Esse aqui é o corpo da nossa palhaça. Se bem que aqui você também, ó. Pode elaborar, fazer uma outra coisa assim. De repente um chapéu. Ó. Esse aqui já pode tirar um chapéu. Alguma coisa assim. Mas essa composição, a gente vai utilizar ela pra fazer o corpo da palhaça. Vou pegar só aqui mais uma vez pra gente ver novamente. Pra você que tá entrando. É essa parte aqui. Isso aqui. Que a gente montou agora. Essa partezinha. E aqui que vai ser a barriga dela, né? O finalzinho da coisa. Ok. Deixa eu só encostar aqui. Que bem? Ok. O próximo passo agora a gente vai fazer os braços. Deixa eu encostar aqui. O braço ele é composto de três peças. Não sei se vocês vão dar pra ver aqui. Essa aqui. Que é uma droga da maçã. Um 260. E essa distorçãozinha aqui, ó. Da mãozinha dela. Vai ficar tipo um legalzinho. Que é tipo... É... A turma faz a mão do Mickey. Eu não posso dizer. Eu posso dizer a mão do Mickey. Ou a mão do ratinho famoso, né? Tem tantas questõezinhas. Então a mão do ratinho famoso, ó. Fica tipo um colegazinho. Que você pode aplicar em qualquer outra escultura. Em qualquer outro personagem. Aqui, ó. Bom desenfreador já está no ar. Opa! Deixa a live salva. A live ficar salva, sim. Aqui tem que trabalhar diretamente com a salvação. A live vai ficar salva. Você vai poder assistir várias vezes quando você quiser. É, quer dizer, você está recebendo... É um curso online. Se você for aí no feed da Balançon Rock. Você vai ver que tem muita live. Tem muita gente trazendo conteúdo muito bom. Então você não tem desculpa para aproveitar esse tempo que está em casa. Aprender alguma coisa. Compartilhar. Eu sempre costumo dizer que a gente aprende muito um com o outro. Então hoje vocês vão aprender uma maneira de fazer uma palhacinha que dá certo. Beleza? Vamos para a mão. Para fazer a mão eu vou precisar de um balão rosa. Rosa bebê. Rosa baby. Número 5. Eu vou inflar ele aqui na bombinha. Vou usar o inflador. Está bom o inflador que está no ar. Então aqui, bom os infladores. Vamos lá. Inflar aqui. Eu vou medir na caixa de medidas no tamanho 3,5. Certo? 3,5. Vamos lá, coisadinha. Pronto. Foi um vírus. Não sei o que é isso. Pronto. Foi simbora. Estava uma abelha. Pronto. Beleza. Está normal aí? Vou colocar aqui para um pouquinho. Vai aquele coisinha do... Está claro. Que fica muito direto. Pronto. Balão número 5 inflado a 3,5. Vem essa parte aí. Eu acho que essa parte aí vai cair. Era bom inverter. Sim. Pronto. Isso mesmo. Ó. 5 inflado a 3,5. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a mesma dobra da maçã que a gente aplicou aqui no colapão. No começo. Beleza? Lá vai. Pressiona trazendo o excesso de látex para cá para baixo. Pressionou o centro. E eu pego aqui. Outro lado. Uma honra. Eu queria trabalhar na televisão. Olha que você tem isso. Um abraço, Igrid. É nóis. Tamo junto. Beleza. Então o que acontece? A gente faz isso aqui. Para. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pedacinho aqui de balão canudo. É uma dica bem econômica. É que um exemplo. Quando você vai fazer uma peça dessa aqui. Então. Você acaba não usando o balão canudo todo. Eu gosto de usar. De guardar os pedaços que eu corto. Para reutilizar isso aqui. Para prender um arco no aparelho. Que o balão canudo. Ele por si só já tem uma elasticidade boa. Então aí você não tem muitos problemas em questão de fixar o arco ou a peça na parede. Certo? Ó. Feito isso aqui. O que a gente tem? A gente tem a distorção da dobra da maçã. Que você pode fazer a maçã. Mas que na verdade isso aqui pode ser a base para um olho. Pode ser um pneu. Pode ser um umbigo. Pode ser um olho. Uma orelha. Então são centenas de outras coisas que você pode fazer a partir dessa. A distorçãozinha aqui. Vou tirar o excesso. Porque eu não vou precisar de tudo isso aqui. Certo? Cortei aqui ó. E vamos para o braço. Eu tenho que pegar ela aqui. Infelizmente não deu para deixar ela exposta aqui. Porque o celular não consegue pegar tudo isso aqui. Então eu tenho que estar mostrando direto. Até para quem está chegando agora. Saber mais ou menos o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa palhação aqui. Para não esquentar. Mostrar uma coisa. Lembrando a vocês que tudo que for feito aqui não é a maneira certa de se fazer. A maneira certa de se fazer não. É uma maneira certa que dá certo. Certo? É uma maneira de fazer. E não a maneira certa. Porque você pode repetir esse mesmo personagem passo a passo e você fazer a distorção, a técnica do jeito que você quiser. A ideia é só mostrar aqui o que é possível fazer quando você tem o melhor balão de um lado e o melhor inflador do outro. Beleza? Estão. Vai ter o print É, definir É, o print, né? Sim, mas aí Beleza, vou fazer o seguinte Aqui, ó, vou fazer uma bolinha Girar Outra bolinha Ok? Puxa, gira novamente Aí eu tenho aquela aqui, a boquinha do peixe E eu vou fazer mais uma aqui E aí eu tenho, ó, três Tá vendo aqui? São três Eu tenho aqui três coisinhas Tá vendo aqui, ó? Três Olha aqui, olha aqui, são três, tá vendo? Três coisinhas É a equipe de filmagem Que tá aqui no estúdio Pronto, feito isso Eu vou medir aqui, ó, quatro dedos A partir dessa parte aqui Pra cá, e eu vou repetir Esse mesmo processo Cortou aqui E eu vou fazer uma Girou Duas Girou novamente E três Pronto, aí eu tenho três Três bolinhas que foram dobradinhas Eu tenho essa partezinha aqui Vou retirar o excesso Tirou o excesso Dá algumas voltinhas aqui E aplica o nozinho E é essa peça aqui, ó Que a gente vai montar Tá vendo aqui? De um lado tem três Do outro também tem três E ela vai acoplar Aqui Tá E eu vou utilizar esse Ganchinho aqui, ó Girou Duas vezes E tem esse truque aqui, ó Depois eu vou ensinar a vocês Numa live exclusiva De mágica Tá vendo essa partezinha aqui? Eu vou arrancar ela, ó Arranquei Não tem que não arranquei não Vou arrancar agora Aqui, ó Arranquei Tá aqui Sumiu Pronto Essa foi péssima Não foi entenda Na próxima eu prometo Trazer uma melhor Ó Fez aqui, ó Tcharam Eu tenho isso aqui Certo? Pra fazer a mãozinha Agora, mais uma vez Trazer a nossa modelo pra cá Porque a gente vai fazer Essa mãozinha agora Certo? Pã, 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 pã A Bigail tá no ar BigFest Nossa parceira antiga aí BigFest Show de bola Pronto Tá aqui, ó Vem aí A Bigail falou alguma coisa Mas vamos seguir Vem Pronto Sim, tem um pessoal Que tá na live Que a gente fez uma brincadeira com o pessoal Então eu vou fazer o seguinte Pessoal que tá ligado aí Essa é a hora de vocês Bater um printzinho Ok? É uma brincadeira secreta Que a gente tá fazendo com o pessoal secreto Depois a gente passa pra vocês no geral Né? Pronto? Essa aqui, ó É o print agora É um, dois, três e Tcharam! Eu vou ficar assim Uns cinco segundos Assim, ó Parado Como se estivesse bugado Mas é só que o pessoal Terminando de bater o print Você vê lá Eu vou colocar os comentários Quer dizer que o pessoal Tá batendo o print Pronto Agora acabou Porque senão Eu tenho que continuar respirando Certo? Beleza Vou botar aqui o bonequinho Se você Que tá na brincadeira Não conseguiu o print Não tem problema Pode bater agora mesmo assim Só comigo aqui, ó Tcharam! Mesmo valor Vamos para fazer a mãozinha agora Certo? A mãozinha A gente vai utilizar Um balão número cinco Branco Certo? E um balão Cento e sessenta Que é aquele mais fininho aqui, ó Tch, tch, tch Cento e sessenta Eu vou Dobar aqui Mais ou menos Três dedos Dobrou três dedos Eu vou introduzir ele aqui, ó Tcharam! Introduziu Certo? E eu vou inflar A princípio Só o balão branco Agora eu vou colocar aqui Só no balão cento e sessenta Só conseguir aqui, ó É, abrigalhinho Vamos embora decorar mesmo Vamos passar essa pandemia A gente vai decorar muito, ó Quando esse Coronga for embora Ó, eu acabei perdendo aqui Abrigalhinho Me distraí Ó, terminamos aqui Eu vou murchar um pouco aqui O duzentos e sessenta Pronto, aqui tá bom Ó, feito isso aqui Eu vou aplicar o nó Qual a colhergada do branco? O branco, ele é Número cinco Número cinco São roque Ok? Pronto Eu vou retirar aqui o acesso Eu vou soprar um pouquinho Só pra trazer o nó Aqui, ó Pra essa partezinha aqui, certo? Faz parte da distorção Pressionou Trouxe pra cá E aqui a gente já tem Uma centena de outras peças Pra utilizar Em uma centena De outros personagens E agora O que é que eu vou fazer? Tá vendo aqui O que sobrou do balão Cento e sessenta? Eu vou cortar Mais próximo aqui do bico E vou inflar novamente Esse pedacinho aqui Ó Pronto Tem que cortar demais E eu vou tirar aqui E deixar Quatro dedos Quatro dedinhos só Vou aplicar o nó Aqui Ok Quatro dedinhos Tirei o excesso E agora E agora a parte mais Mais fácil É que você vai abrir aqui Ó O gargalo Do seu balão E vai introduzir Esse pedacinho Aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Dá pra ver, né? É só esse aqui, ó Pronto Ele tá aqui dentro Eu vou trazer Esse pedacinho Pra cima E agora eu vou pôr ele Em pé A gente tá pra cá A gente tá pra cá E aí a gente tem a mãozinha Andando legal Eu vou tirar um pouco Do ar aqui dentro Pronto Tirar um pouco do ar Só pra ele ficar Mais rígido E eu vou aplicar O nozinho Pra o ar voltar Pronto Deu pra pegar essa mãozinha? Conseguiu fazer aí? Não, não foi? Então não tem problema Você daqui a pouco Vai rever a live Novamente E aí vai tá lá Tudo direitinho, certo? Porque a gente colocou Na íntegra Sem cortes Sem comercial Sem nada Na íntegra Ok? Vou botar aqui, ó Pressionou aqui Deu algumas voltinhas Eu posso tirar o excesso Se o senhor quiser Eu vou tirar E a gente tem A nossa mãozinha aqui, ó Olha aqui a mãozinha Me dá uma mãozinha aí, ó Tá Eu não sei quem aqui Escreve essas piadas Eu tenho a impressão Que elas são péssimas Vamos lá O que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar Uma cola Mas é uma cola Só uma cola Não faz parte da família Mas é uma cola Certo? Brás cola Cola normal Alguma cola Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a cola aqui Eu usei tanta cola Que não sei nem se tem mais cola Deixa eu ver Ah, tem cola sim Bom Eu vou utilizar o dedinho Ó Vou pôr aqui a cola Encantada com essa palacinha Ó, olha E aqui eu vou Engatar Essa cola é boa De eu usar Porque, ó Vou engatar aqui, ó Menos de Eu acho que menos de 3 segundos Eu consigo rolar Você pode até contar agora Quer ver? Menos de 3 segundos É 1 2 3 3 segundos Ó pra aqui Já colou Certo? Beleza Só que a nossa palacinha Ela não só tem uma mão Ela tem duas Mas eu previamente fiz a outra Então Eu vou colocar aqui, ó Cola novamente Parece chantilinho Mas é cola E agora eu vou colocar Essa outra mãozinha aqui Ó Tá brincando Minha brincadeira Eu tô te explicando Cola mesmo Colou, ficou Enquanto o balão é São Roque Aí é que cola mesmo Aqui, ó E aí a gente já tem A primeira etapa Do corpinho Da nossa Palhacinha Vamos agora pra quê? Vamos deixar a cabeça por último Vamos terminar Vamos pra Os pés dela, certo? Eu vou colocar ela aqui E vou mostrar novamente A palhaça As pessoas querem saber o nome da cola As pessoas querem saber o nome da cola A cola é Brascola Cola Splay Multiuso Eu gosto muito de usar essa daqui Se você conseguir um patrocinador de cola De balão Aí Entre contato com a gente Mas eu gosto muito de usar essa daqui Porque ela rende muito Rende muito mesmo Um pinguinho Ela já cola Eu gosto muito de trabalhar com ela Essa palhaça aqui Ela tá quase toda na cola Certo? É um adianto muito bom Porque, ó Eu tenho cola aqui Eu tenho cola nos olhos Tenho cola aqui Mas O que que acontece? Você também pode usar Dupla face Tem um pessoal que tem um poder mais aquisitivo Usa blue dot E assim vai Sucessivamente Você pode usar Todos os utensílios Que facilitam pra você Certo? Porque de repente Eu posso dizer a você Ou essa cola aqui é muito boa E aí eu tenho uma experiência De trabalhar com ela Eu faço uma peça aqui E fica uma coisa Nossa, como esse cara trabalha bem com essa cola Mas de repente Você pode comprar a cola E na primeira vez Que você for usar Você espirrar nos olhos Espirrar em todo canto Já aconteceu Não sei se a nossa amiga Ela estava Olá E não vou dizer o nome dela Mas eu indiquei essa cola E no primeiro trabalho Que ela foi fazer com a cola Na sala da casa dela Ela colou até o menino dela De 5 anos de idade E foi uma confusão E liga pro SAMU E foi aquela confusão Ela me enrou Carpete Televisão Foi cola pra todo lado Porque ele realmente Tem uma pressão muito forte Então você tem que É Praticar um pouco Então se você nunca usou Cola Se você só cheirou Então Não Não é recomendável Não é recomendável Essa aqui Pronto Vamos pra o Nossa, agora tem o dedo da cola O pezinho Cuidado com a cola Não, rapaz É brincadeira É brincadeira Pode usar Tranquilo Sem problema Ela é inflamável Ela pode causar Damos inabessíveis Não é besteira Pronto, vamos lá Eu vou usar o Marão Canudo 260 Branco Vou dobrar ele aqui Uns 4 dedos 5 dedos 6 dedos Na verdade Tem 6 dedos aqui Pronto 6 dedos Ó Introduzir aqui E agora Eu vou utilizar O nosso Domestique O ID01 Da mão de surfadores Ok É forte Um cadê a mão Até o telhado Do meu estudo Ficarina Aí o que eu vou fazer agora Vou utilizar aqui A bombinha vai inflar Só o 260 Ok Feito isso aqui Eu vou deixar o ar sair Do balão redondo Deixei o ar sair O balão redondo Eu gosto sempre de dar Dois ou três nozinhos Aqui É mais segura Tá lindo Certo E Na mesma outra questão Como a gente vai trabalhar Aqui dentro Eu preciso trazer O gargalo Pra cá Então se eu fosse Colocar um pouco mais de ar E vou Pressionar aqui Pronto E aqui eu tenho O gargalo Pra eu não posso trabalhar Então eu vou introduzir Mais um Mais um balão Esse é o Verde hortelã Número 11 Pra som rock Ó Coloquei aqui Pirei E agora eu vou inflar Deixa eu pegar esse infrador aqui Vou botar Tudo Vamos refazer a contagem Tudo Tudo Três Quatro Um Cinco bombadas Aqui Vou aplicar o lozinho Esse aqui vai ser o pezinho Da nossa palhaça Certo? Vou colocar mais um pouco de ar Aqui Porque eu preciso empurrar Esse balão Pra frente E aqui ó Vai ficar assim Só que ainda não terminamos Vamos introduzir agora O balão número 5 Aqui Nessa parte Assim aqui Ok E aqui eu vou dar Seis bombadinhas Nesse Número 5 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Na verdade É 10 Eu contei só 6 E a gente E a gente aplica o nosso Só no balão de dentro Certo? Bom Vou colocar mais um pouco de ar Que é pra mim Puxa pra frente E aqui eu vou tirar O excesso de ar Que tá aqui dentro O que a gente quer É esse aqui Ficou melhor Ficou melhor Seria esse Pezinho aqui Que tá vendo aqui Que ele tem esse Essa ondulance aqui Pra fazer um pezinho Só que A gente vai pôr um detalhe nele Pra ele não ficar assim Tão 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 liso Vocês podem ver aqui O detalhe Que é uma florzinha Que a gente vai colocar Na ponta dele Pra ficar mais delicado Pra fazer essa florzinha Eu vou precisar De um 160 Ok? Mais fininho 160 Eu vou entrar ele aqui Não precisa ser muito não Porque vai ser bem pequenininho E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com bolinhas Ó Eu faço uma bolinha aqui E com esse gargalozinho aqui Ó Eu vou puxar ele E vou girar E aí a gente tem O que o pessoal chama O feijãozinho Um pit suíte Assim sucessivamente Eu chamo de bolinha Torcidinho Ó Faço mais um aqui Ó Opa Faço mais um aqui Torço novamente Aí a gente já tem A boquinha do peixe Ou a boquinha De um outro personagem Faço mais um Uma giro novamente Aqui ó A gente tem três Quatro A live vai ficar salva Vai sim Com certeza E você vai poder rever E rever várias outras vezes Outra dica Eu vou dar pra você aqui Ó Vai no feed do Do Instagram Da Somóquio Tem várias lives lá Tem um material muito bom Conteúdo bom Pra você Aprender um pouco Nessa Nesse período Que você está em casa Certo Certo Esse efeito aqui Já estica As cinco bolinhas Estorcidas Minhas Eu vou tirar aqui Ó Eu posso até Reaproveitar Esse balão Eu vou aplicar o nozinho aqui Eu vou aplicar o nozinho aqui E eu vou reaproveitar ele É Eu tirei aqui ó Eu posso dar várias voltas aqui Não precisa nem literalmente aplicar o no Mas Só se eu Tender várias voltas aqui Eu já tenho Aquilo aqui ó Que é a nossa flor Essa é a nossa mini florzinha Eu vou usar o balão É O que eu tenho aqui Deixa eu ver Aqui Aqui O 160 aqui ó Eu vou utilizar o laranja Deixa eu só A gente vai usar o laranja Bem pouquinho A gente vai usar só Um pedacinho do laranja Ó Outra bolinha Pequena Acho mais ou menos Tudo bem Ó E eu vou fazer Com o nozinho Dar um nozinho aqui E outro aqui Ó E eu vou introduzir ele Nessa partezinha aqui Tem perguntas aí não? Não Pronto Ó Ficou uma mini florzinha Só pra Complementar o nosso pezinho Aqui ó Vou usar cola também Colocar aqui Nas quatro pontas Certo Vou introduzir aqui Na frente do Pezinho Colou E cola bem Aqui ó Esse aqui é o nosso pezinho Eu vou fazer Só mais um Aqui pra botar No outro pé Que tá ali Agora o outro pé Ficou mais de boa Aqui ó Ó Não perdeu muito o pé É problema não Pede conta que Caiu A bolzinha dela Caiu no pé dela E encheu um pouco E aí Ela precisou usar Uma bota maior Ó De novo lá Florazinha Só uma bolinha Girou Faço mais uma aqui Gira novamente Mais uma Gira novamente E aí eu tenho Três Agora eu tenho quatro E mais uma assim Opa Vamos tirar o excesso Dar algumas voltas Aqui Pronto A nossa segunda Florzinha Certo Deu pra pq Vamos pôr Garantia Também O restante Do nosso Balão canudo Nossa Cento e sessenta Aqui Girou E Cadê Eita Cortou demais Quase não deu Para pq Vamos lá Vamos utilizar A cola Novamente Tira as crianças Da sala E E E a gente vai Introduzir Aqui No pezinho Agora O que a gente Vai fazer A gente vai Prender Essa partezinha Aqui Aqui E aqui Mas antes A gente vai Prender Uma na outra Também Utilizando A nossa cola E Já A gente vai Juntar Aqui Os pés E Agora Não tem problema Não Não vai Ficar 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 A 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 aqui vai ser os nossos pezinhos, e eu vou pôr aqui, não tem como, vou prender aqui uma na outra aqui, com cola, que é para fazer já o corpinho da nossa boneca. A gente está fazendo aqui uma palhaça, mas você pode usar essa sequência aqui, esse corpo aqui, para fazer qualquer outro personagem, pode ser o Mickey, Minnie, qualquer a sua criatividade que vai contar na hora, certo? Porque a minha intenção aqui não é ensinar a você a fazer uma palhaça, não, porque pode ser que você demore para vender a palhaça, de repente no outro dia você tem um mágico, um chapeuzinho vermelho para vender, então aí de repente você, com a técnica, você pode reproduzir qualquer outro personagem, beleza? E a ideia é essa mesma, a ideia é que você não reproduza essa palhaça rítica, a ideia é que você utilize a técnica usada para dar base à sua criatividade, e aí você desenvolver centenas e milhares de outros personagens, beleza? Vamos lá, então tem mais ou menos tempo ainda, eu vou só deitar ela aqui, que eu vou posicionar aqui assim, eu vou transferir ela para cá, certo? Porque agora vamos trabalhar a parte da cabeça, mas antes de fazer a cabeça, eu gostaria de fazer essa parte aqui, a gente já viu isso aqui, viu aqui, viu aqui o braçom, certo? A Life vai ficar salva, você chegou agora e disse, mas eu não vi nada disso, calma, a Life está salva, então você tem salvação também, a esperança, ok? Vou fazer isso aqui agora, e aí a gente parte para a cabeça, só a cabeça aí, como é bom, a cabeça, certo? E tem outras peças ainda, que a gente vai ver, vamos correr para chegar tempo, se não vai mudar, pronto, vamos fazer aqui o... a garota borboleta dela, certo? Eu vou fazer aqui com o balão lilás, vou fazer com lilás, não, ela já era lilás, né? Eu vou fazer com... com rosa, é, vou fazer com rosa, rosa no rosa. Pronto, vou pegar o balão número 5 rosa, certo? E um 160, ó, vou introduzir aqui, três dedos, E aí eu vou deixar ele mais cheio aqui, e aí eu vou deixar ele mais cheio aqui, Eu aplico o dózinho aqui das duas pontas, ó, e vou tirar o excesso, vou tirar o excesso, eu vou sobrar um pouco de ar aqui dentro, ó, e aqui a gente vai fazer a distaçãozinha aqui, ó, pressionando aqui pra ficar mais ou menos no formato de um coraçãozinho, tá vendo aqui? Ó, pressiona o centro aqui, fez o formatozinho do coraçãozinho. Que também pode ser aplicado em várias outras decorações, né? Você pode aplicar no arco, aplique, chá de fláuza, chá de bebê, chuva de amor, dia de namorado, casamento, quesinhão, funeral, não sei, aplique em qualquer outro tempo. Tenho aqui, vamos repetir esse mesmo procedimento, ó, tchan tchan, três dedos aqui, tipo, e não vou fazer tudo, se tivesse como conseguir, né, não tem, né? Vou inflar aqui, senão, ok. Vou inflar mais um pouco aqui, aliás, vou inflar agora o 160. e sessenta, ó, dá uns dois nozinhos aqui, dá um pouco de ar, e aqui, ó, mesmo conseguimento, eu puxo aqui, pressiono, ó, deixa eu ver aqui, vocês sabem o Instagram dele? Sei não, né? Bota aí, ó, Samuel, é, é, Lu Balões, Lu Balões, é, bota aí, Samuel Sanderline Sanderline Balões, ou, e nova, arroba e nova balões, né, é mais fácil, porque chegando lá, você me encontra, e eu estarei lá, com certeza, pronto, aqui, ó, temos os dois coraçãozinhos, ó, que coisa mais bonitinha, ó, pra você fazer aí, beleza? Eu vou juntar os dois aqui, ó, pra você, ó, aprimando um nozinho, ó, e é esse aqui, ó, a gente tem aqui, pra gravar uma bolita aí, pra outras peças, o acabamento, a gente vai dar com o balão rosa aqui, ó, vai ser uma bolinha, e a gente vai tirar o excesso aqui, e vai introduzir no centro, aqui, ó, isso aí, duas bolinhas, Tiro também o excesso do balão com um, e vou aplicar um nozinho aqui, Pronto, essa é a nossa gravatinha, uma bolita, e eu já vou pôr a cola, e vou colocar lá no, na nossa palhacinha, ó, aqui, ó, aqui, a gente vai colocar ela, aqui, eu não sei se eu coloquei na posição correta, mas... Pronto, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Vamos colocar aqui. Pronto, vamos pra parte da cabeça, a gente vai correr agora, a gente tem mais um tempinho, e eu queria mostrar outras peças que a gente tem aqui. Eu vou utilizar um balão menor, certo? Pra fazer a cabeça. Ó, mas a sequência vai ser a mesma. Você vai utilizar a mesma sequência que a gente utilizou na cabeça grande, não é? É só você, em vez de fazer, fazer com o lixo. Ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar de três pontos de fixação, um aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar dois nozinhos aqui, um em cima do outro, três. Tiro o excesso da ponta, e aí eu tenho na ponta aqui, ó, esse excesso de nozes. Eu vou encontrar o ponto central do balão, e eu vou pressionar, puxar e girar. Agora aqui, ó, eu vou girar esse aqui, o 260, e vou aplicar um nozinho. Um, ok. E aqui, ó, eu já tenho um ponto de fixação, certo? Você pode também fazer e colocar os balãozinhos dentro e prender, mas aí eu quis fazer desse jeito aqui, certo? Tá ok? Aí, o que é que acontece? Pra te ganhar tempo, eu já tenho aqui, só tenho, acho que... Como eu tenho um preso aqui, eu não vou utilizar isso. Eu vou utilizar esse que eu já tenho aqui, ó, as três pontas presas aqui, ó. Um aqui, duas aqui, três aqui, certo? Vamos pra parte do cabelinho dela. Estamos de volta no ar. Eu vou amarrar aqui, ó, essas duas pontas. Começando aqui, ó, vou amarrar as duas pontas. Essa aqui é a parte central. Essa é a cabeça central. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha e torcer. E aqui eu faço outra e torço também. E aqui vai servir pra gente prender os outros balões falando. Ó, eu vou descer pra cá. Ó, ele tá ao lado. Girei aqui. Aquele pedacinho de balão 160, a gente dá algumas pontas, lembra, aqui, ó. E aplica uma bolinha e outra torcão. Eu faço isso mais uma vez. E eu retorno lá pra o topo. Aqui eu vou tirar o excesso. Vou botar o outro lado aqui. E a gente já tem metade da cabeleira dela. Mais um. A gente conclui aqui a parte do cabelo. Como ela é muito, tem muita peça pequena, então a gente acaba não conseguindo administrar o tempo mais uma vez. Mas, eu acho que dá pra gente ter visto alguma coisa, né? Dá pra gente reproduzir alguma coisa mais fácil. Ó, desci do outro lado. Vou prender também aqui com ela. Bolinha aqui. Fez uma, faço duas. E retorno aqui, ó, pra o topo. Dá pra ver. Vou tirar o excesso. E eu vou deixar ela assim. Porque aí depois é só você ir preenchendo, certo? Vamos por isso aqui, ó. Pra fazer a espécie de franja dela. Tá vendo a franjinha dela? E isso aqui foi como a gente fez a... A gente fez a... A borboleta. E a gente fez a mãozinha. Só que na borboleta a gente deu a distorção no meio. Na mãozinha a gente colocou mais um pedaço. E... Nessa aqui, a gente não vai fazer. A gente só vai colocar aqui, ó. Um pouco de cola aqui. Vou espalhar bem aqui, ó. E... Colocar... A gente tem que dar uma franjinha pra ficar assim. Aqui eu tenho mais uma. E eu vou pôr aqui, ó. A gente tem duas franjinhas. A gente vai trabalhar só com duas pra pular. O próximo... O próximo será o... Vamos fazer o olho. Aliás, vamos fazer o nariz. O nariz de palhaço. Balão número 5, ó. O nariz de palhaço. Agora que esse aqui vai ficar melhor. Eu vou aplicar o nozinho. Vou tirar o excesso. E novamente aqui, ó. A nossa colinha aqui. Vou pôr ao redor do... Do nozinho. Eu quero que o nó suma aqui, ó. Quando eu pressionar... Ele aqui. Como tem um nó aqui no meio. Entre as duas camadas do balão. Então eu pressiono um pouco mais. Pra facilitar a cola. Pronto. E aí, já foi. Tá vendo aqui que o nó tá ficando? Pronto. É... Vamos... Pra o olho. O olho a gente vai fazer o seguinte. Então, não sei se vocês notaram. Eu dei uma acelerada agora. Porque só falta cinco minutos. Mas a gente vai fazer aqui o olho. E eu quero pelo menos... Fiquei só de um minutozinho. Só pra gente... Fazer as considerações finais. Eu fiz duas. E agora, ó. Fiz mais um aqui, ó. E vou tirar aqui o excesso. Tenho o excesso. Vou dar algumas voltas aqui, ó. Essa cola é mágica. Essa cola é muito boa mesmo, hein? Ela é ótima pra trabalhar. Tem umas aí, né? Cinco minutos, eu acho. Ó. O olhinho aqui, ó. A gente faz uma palinha. Pressiona. E dá um nozinho aqui novamente. Tirou. E agora aqui, ó. Nessas três pontinhas, eu vou colocar no meio, no centro aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho três. Eu vou pôr no centro. Tem umas três voltas. E aqui a gente tem o que seria, ó. O olhinho dela. Cola novamente. E aqui. E aqui. E aqui, ó. O olhinho, o olhinho em volta. A gente já tem um olho aqui. Vamos colocar a cola, tá vendo? Olha aqui o olhinho dela. E vamos agora pra boca. Ó. A gente vai fazer agora aqui, essa boquinha aqui. Ok? Vamos mostrar também aqui. Depois da boca a gente mostra aqui a outra peça. É. Ó. Eu vou mostrar primeiro aqui. Ó. Pra deixar ele mais uma meada. Ó. 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 Dobrou aqui, pronto. Agora ó. Vamos entrar primeiro aqui. Vamos pegar o ônibus. Ó. Vamos ter de novo aqui. Ok? No os camisos. Ó. Ó. Pode falar mais alto Não estou escutando nada Igual a gente fez aqui a franjinha dela Só que a gente vai fazer isso Estourar Agora eu usei todos os meus canudos Deixa eu ver Perdi, eu perdi Deixa eu só concluir aqui Isso tem menos de um minuto Acho que estava muito afetado Como é que está? Vai falando tudo que comentário Deixa eu só concluir essa boca aqui Olha aqui a boca Fez aqui, a boquinha aqui Tirou um pouco do acerto E a gente usa Traz o... Vou mostrar Pronto, aqui ó A boca dela aqui Poxa pessoal, o tempo já vai cair a life agora Só tem, eu acho que, menos de dois minutos A gente ia também passar alguma coisa aqui Sobre o... O magiquinho Com o coelho saindo da cartola Mas aí não deu Infelizmente não deu Mas a gente vai Alguém que ele vai se encontrar mais vezes por aí E vai cair Vai cair daqui a pouco Em três segundos Mas aí ó É isso aqui A aula de hoje É isso Você pode reparar que Praticamente as mesmas técnicas Que a gente usou na palhaça A gente usou aqui no boneco Que seria o mágico Mas infelizmente A life vai cair E a gente só tem aí Eu acho que um minuto Meio minuto ainda Só, eu acho Mas a gente vai depois passar Sim, outra ideia boa Seria fazer o seguinte Deixa eu ver se dá tempo Dá tempo Segura aqui o mágico É, vou botar a cabeça pra cá O mágico pra cá Seria uma base Uma estrutura assim Ok? E aí a gente pôr a A palha assim Acho que não dá nem pra ver Da câmera Não dá nem pra ver Dá pra ver não, né? Agora dá pra ver? Pronto Seria assim, mais ou menos Uma basezinha assim Pra gente colocar A nossa bonequinha Mas é que uma hora É pouco demais É muito pouco Mas Valeu pessoal Obrigado vocês Terem participado Da nossa live Se Deus quiser Estaremos com mais Mais lives aí Estação Lock Nos convidar novamente Estaremos sempre disponíveis Pra trabalhar Passa pra cá o poelhinho Novamente O poelhinho na cartola Só pra ver